Os governantes dos países mais ricos do planeta reunidos para o encontro de cúpula do G20 na Austrália se comprometeram neste sábado a fazer o que for necessário para erradicar a epidemia de ebola. Em um comunicado, os líderes afirmaram que vão trabalhar por meio de cooperações bilaterais, regionais e multilaterais, assim como em colaboração com as organizações não governamentais. O Banco Mundial aproveitou a reunião do G20 para defender seu projeto de criação de fundos de emergência para combater de maneira mais eficiente epidemias como a do ebola. A instituição financeira considera que a propagação da doença pode custar 32 bilhões de dólares à África Ocidental até o fim de 2015. A reação das ONGs ao anúncio do G20 oscilou entre o ceticismo e a decepção. A Oxfam destacou que existe um verdadeiro risco de que a boa vontade do grupo de países e sua preocupação não se traduzam em nada concreto para aqueles cuja vida corre perigo em Serra Leoa, Libera e Guiné, as nações mais afetadas. Já a organização UAN afirmou que o compromisso do G20 não é suficiente, dada a magnitude da crise. A Organização Mundial da Saúde divulgou um balanço na última sexta-feira que registra 5.177 mortes por causa do ebola desde dezembro de 2013. A Organização Mundial da Saúde. Obrigado.